Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Pois é, o pai de Menonico resolveu falar aí sobre algumas acusações que Menonico estava sendo enganado O seu pai falou aí inúmeras coisas e eu vou mostrar pra vocês logo após a vinheta Que quem fala é Emerson, você está no canal Emerson Weasley, roda a vinheta e vamos ao vídeo Pois é minha rapaziada, antes do vídeo eu gostaria de pedir pra você que está chegando aqui agora no canal Primeiramente seja bem-vindo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificações E deixar o seu like para você se lembrar toda vez que eu postar vídeo novo aqui no canal Para vocês que não estão entendendo o que é que está acontecendo Anteriormente eu trouxe um vídeo aqui no canal onde o jornalista Jorge Araújo fez assim Fortes acusações contra o empresário de Menonico Onde nessas acusações que ele fez, ele falou que alguns tempos atrás ele esteve na casa de Menonico Para fazer uma reportagem e a família de Menonico estava passando por inúmeras dificuldades Onde ele também citou que Menonico nem um celular para gravar vídeos não tinha Eu vou deixar esse vídeo aqui pra vocês para posteriormente eu mostrar um vídeo Em que o pai de Menonico falou inúmeras coisas também sobre esse caso, vamos ver Olha isso aí, olha aí, o menor está estourado no Brasil todo O menor saiu do interior da Bahia e estourou, está estourado Eu só quero saber quem é que está administrando a carreira dele Eu quero saber cadê o dinheiro Porque eu fiz a matéria na casa dele e fiquei assustado Eu fiquei triste com o que vi A família dele passando necessidade O menor amigo, nem um celular ele tinha Ele tinha para gravar os vídeos Eu quero saber quem é esse empresário Entendeu como é que é? Eu quero saber quem é que está administrando a carreira dele Porque eu fiquei chateado com o que eu vi Confesso que... Pois é rapaziada, para vocês que não estão entendendo como eu falei anteriormente É esse vídeo aí que está circulando nas redes sociais E como vocês sabem, eu do canal Emerson Isley aqui não tenho nada contra ninguém Eu só estou passando as minhas informações para vocês que acompanham o nosso canal E logo após esse vídeo ter viralizado nas redes sociais Inúmeros sites de fofoca publicarem O pai de Menonico resolveu esclarecer algumas coisas E usou o perfil oficial de Menonico para falar E eu vou mostrar aqui para vocês, vamos ver Galera, boa noite Era para o Menonico estar aqui Amo com vocês Porém hoje eu vim representando o Nico Não só o Nico, como o empresário dele Robson Meu nome é Adriele, eu faço assessoria do Menonico e da Lili E devido a alguns comentários Alguns ataques que a gente sofreu hoje no Instagram No site de fofoca Que eu não vou citar aqui Eu vou estar soltando o vídeo para vocês estar acompanhando aí Peço para que vocês não percam, não pulem os stories Prestem bastante atenção E depois eu vou estar fazendo também um pronunciamento aqui mesmo no Instagram dele Espero que vocês não percam nada desse vídeo E eu vou estar aqui também para esclarecer todas as dúvidas com vocês Galera, hoje estamos aqui para tentar de alguma forma aqui Explicar um pouco da história de Nico, um pouco da vida dele Como tudo começou, como está hoje Que infelizmente Algumas pessoas insistem Em criar comentários negativos Maldosos Julgando Sem ao menos Ter conhecimento da realidade Aí hoje a gente está com o pai dele Com o irmão dele aqui E quer saber um pouquinho De como é que estão as coisas hoje, Silval Graças a Deus que depois disso para cá Melhorou tudo Graças a Deus Toda semana que eu faço o meu dinheiro no bolso Eu não faço mais o meu dinheiro Está aí Rob Sam para me ajudar Que ele está com... De necessitação de dinheiro E aí Rob Sam que está me ajudando Com todo o negócio Com a casa É com tudo Enfim É ele que está dando Isso aí é mentira Pula Que está evitando esse negócio aí Porque graças a Deus Nunca faltou nada aqui De casa Depois disso para cá Nada, nada, nada está faltando Nada mesmo de Nada de necessidade está faltando Toda semana que eu não acho trabalho Ele me dá o meu dinheiro E aí E aí lá vou passando E graças a Deus a minha casa tem Não estou passando nada Quem está falando isso aí é Nunca faltou nada para Nico O celular deu a Nico Caixinha de som Nico tem tudo hoje Por causa de Rob Sam Está falando isso É pouca mentira Poxa, não existe não Nunca passou fome aqui Caixa de som É vídeo de alguém É tudo aí Que deu tudo aí É Um certo tempo Vai havendo esses tipos De comentário negativo E a gente Então tomou essa iniciativa Para poder explicar Quem sabe o quanto as pessoas Gostam de Nico Se preocupa Assim como nós também Que queremos o bem dele Pois é Nico tem aproximadamente Quatro meses Que passou a ser conhecido No Brasil Hoje ganhou uma proporção Imensa E fé em Deus Ele vai conseguir mais ainda E isso começou como? A gente vai contar um pouquinho Da história Começou a partir de um vídeo Que o próprio Rob Sam fez O próprio Rob Sam fez E postou No status do Whatsapp Alguém baixou E tomou essa repercussão toda Um vídeo engraçado Bem-humorado E a partir daí Se criou um Instagram E aí começou a dar continuidade A vida Do menino Através das redes sociais Nesse caso Rob Sam Por ser próximo Da família Próximo Assumiu o papel E a sabedoria De ficar com o menino E fazer esse trabalho Até porque O pai dele não iria confiar Em qualquer pessoa Para poder viajar Com seu filho de 14 anos E Rob Sam Adriele Também são pessoas da família Pessoas próximas Que estão ajudando As pessoas acham Que ele está roubando Mora numa casa pequena De aluguel Ele é um trabalhador Honesto Digno Que vem se esforçando Lutando dia a dia Eu participo disso Diariamente O carro dele bateu o motor Eu que emprestei o dinheiro Para a gente poder viajar E fiquei viajando O próprio Rob Sam fez E postou No status do Whatsapp Alguém baixou E tomou essa repercussão toda Um vídeo engraçado Bem-humorado E a partir daí Se criou um Instagram E aí começou A dar continuidade A vida Do menino Através das redes sociais Nesse caso Rob Sam Por ser próximo Da família Próximo Assumiu o papel E a sabedoria De ficar com o menino E fazer esse trabalho Até porque O pai dele não iria confiar Em qualquer pessoa Para poder viajar Com seu filho de 14 anos E Rob Sam Adriele Também são pessoas Da família Pessoas próximas Que estão ajudando As pessoas acham Que ele está roubando Mora em casa pequena De aluguel Ele é um trabalhador Honesto Digno Que vem se esforçando Lutando Dia a dia Eu participo disso Diariamente O carro dele Bateu o motor Eu que emprestei o dinheiro Para a gente poder viajar E fiquei viajando E vinha para ir para cá Falando Não velho Vamos nessa junta aí E se ele sabe Deus sabe Está no céu É prova Aí as pessoas Vem denegrir Falam um monte de coisa Falam um monte de coisa Hoje está construindo A casinha dele aqui Ele tem apenas 4 meses Nesse período Surgiu Muita grana Mas não suficiente De ficar rico Foi uma grana Que surgiu A partir de trabalhos Que ele fazia Divulgando Algumas empresas Viajando Fazendo participação O que requer tempo E muito trabalho Não é fácil Trabalho Então Ele Conseguiu uma grana E a grana que conseguiu Está investindo aqui Nessa casa Que ainda não concluiu Mas está perto Já está bem avançada Já está coberta Quando houve essa situação Do vídeo Ninguém esperava Essa proporção Pois é rapaziada Como vocês viram Aí o pai de Menonico Falando ao contrário De tudo aquilo Que o jornalista falou Mas e aí Qual a sua opinião Sobre esse caso Você acha Quem está certo O que está rolando Nesse meio Deixe aqui nos comentários Pois o seu comentário Ele é muito importante Como eu falei No primeiro vídeo Eu não quero Me pronunciar Sobre esse caso Porque na minha concepção Este caso Vai rodar muito E muito E muito Lembrando a todos vocês Que o espaço Que o espaço do canal Emerson Isla Está aberto Caso ambas as partes Queiram se pronunciar Porque aqui nós Trabalhamos com a verdade Se sair qualquer notícia Eu vou estar trazendo Aqui para vocês Por isso que é muito bom Você ser inscrito E ter as notificações Ativadas E por isso também Que é muito bom Você me seguir no meu Instagram Porque quem me segue lá Já sabia que eu tinha Postado isso lá Com antecedência Meu Instagram está aparecendo aqui Minha página lá no Facebook Também eu estou postando Histórias aí Quase todas Quase todas as semanas Mas enfim O vídeo vai ficando por aqui Muito obrigado E qualquer informação Eu vou estar trazendo Para vocês E tamo junto